7 de 2019 Então, vamos começar uma relação a partir de hoje, de agora Vamos Combinado desse jeito? Combinado Morreu, pôs uma pedra em tudo que passou, eu sei que foi errado Sei que foi errado E muito errado Eu sei que foi errado Pois é E você sabe o que vai acontecer A gente vai separar Não vai ter volta Não vai ter mesmo, se não adianta chorar Após pernear, não vou Não vou voltar atrás da decisão Vou ter certeza Mas acabou o que você vai jogar na minha cara? Não vou jogar nada na sua cara Nunca mais vai tocar nesse assunto? Nunca mais vai tocar no assunto, nem Nem nada Nem nada E você me pôr no dia que você nunca mais vai pôr no mim? Não vou pôr também Nem pra te dar no banho Retardar Você sabe muito mais do que eu tô falando? Então a gente não vai viver uma vida de marido e mulher, não? Nem encosta no seu, eu não vou mais Então a gente vai viver uma vida de marido e mulher, não? Vai, vai rebrigar O que? Tem que ter uma vida língua, né, não? É, eu não vou mentir mais pra você Tô te dando a minha palavra Porque eu não vou mentir mais pra você Pois é Tô te dando a minha palavra Ouve bem o que você tá falando e aí tá gravado Tá bom Tá gravado Então você vai me mandar esse vídeo e eu também vou guardar Tô te dando a minha roupa